Aí tem essas coisas que o cabra não pensa. O Brasil, descobriram o Brasil. Eu digo, mas Vicente, foi assim, ele espiorou. Todo o hino nacional de outras nações começa com luta, com guerra, com trabalho, com sangue das veias, vamos vencer. Todos os hinos, pode pegar. O da gente já começa sem querer se responsabilizar. É o que está acontecendo no governo. Não, não vi nenhum. Não, eu? Estou nem sabendo. Tu está aí? Não. Parece que não tinha ninguém aqui. Não, estou sabendo não. Não, eu mesmo? Eu não. Quem é o culpado? Foi justamente como começou o país da gente. O hino mesmo é uma lição para isso. Por que não começou o hino de outra coisa? Começa na terceira pessoa. Ouviram? Quem ouviu? Não, não fui eu não. Bota a culpa no outro. Ouviram? Então, é um país que já começa, não é? Sem credibilidade. Porque ninguém diz, eu ouvi e assumo. Não, ouviram. Quem quiser que se lasse para lá. Enquanto os outros hinos falam de luta, de briga, de garra, o da gente. Deitado eternamente em desses plenos. Amigo, não é deitado uma semana nem duas, não. É eternamente. Não, não é deitado uma semana nem duas, não é deitado uma semana nem duas. Amigo, não é? Amigo.